Te Dei Te Dei Meus Olhos, Minhas Mãos, Te Dei Meu Corpo, Te Dei Meu Coração Porém fiquei a ver navios neste mar de angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga perto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga, pra ficar em um jogo que não mereceu Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim, vou assumir uma outra postura Vou viver melhor, vou pensar mais em mim Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz, te dei afeto, atenção, te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar de angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga perto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga, pra ficar em um jogo que não mereceu Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim, vou assumir uma outra postura Vou viver melhor, vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga perto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga, pra ficar em um jogo que não mereceu Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim, vou assumir uma outra postura Vou viver melhor, vou pensar mais em mim É em mim